Música Nós estamos de volta e como já é uma tradição aqui do nosso programa, nós vamos mostrar agora para vocês a preparação dos tapetes ali para a procissão de Corpus Christi. Muita religiosidade, muita criatividade e o empenho aí de todos os participantes que prepararam realmente tapetes maravilhosos para a procissão deste ano. Vamos assistir. Música Ei, Senhor, a canção que eu senti de fazer a Ti Quando minha alma transborda de amor E eu vivo por Ti Tu me deste, Senhor De prova Teu abandono Para um dia me encher Minha vida com o amor que Tu és Hoje estás dentro em mim Tudo a Ti quero entregar, Senhor Mesmo aquilo que Tu Um dia entregaste a mim Eu quiser, Senhor Poder cantar todos os ritmos Para o mundo dizer Do valor do Teu amor Mas não bastam canções Para dar a Ti Glória então, Senhor Minha vida com o amor Minha vida com o amor Será um hino de louvor O amor Mas o amor não tivesse Seria um bronze que ecoa Um címbalo Um címbalo que soa Um címbalo que soa Seria um címbalo 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 Os meus pés E o meu corpo desce Para as chamas Mas se o amor não tivesse Nada seria Passarão as profecias Também em todas as línguas A ciência um dia acabará Mas o amor nunca passará Porque é tudo o crer Que tudo espera Tudo corre e sofre O próprio bem não procura Mas vibra Só com a verdade E como já é uma tradição aqui no programa Girando o Mundo, nós estamos terminando de mostrar para vocês as imagens da procissão de Corpus Christi deste ano, uma mensagem aqui da Irmã Edites, do Colégio e Faculdade Sagrada Família, e vai nos falar também sobre o tema dessa procissão, não é irmã? Bom dia! Muito bom dia, bom dia a todos que me ouvem e que me veem neste momento É com alegria que nesta quinta-feira nós estamos celebrando Jesus Eucaristia Jesus que passa pelas ruas de nossa cidade, abençoando-nos e adentrando as nossas casas E este ano, com um tema tão lindo, com a igreja missionária, devido a todo esse trabalho de saída que o Papa nos convoca a fazer, então com a igreja missionária, aprendemos com Maria a amar a Eucaristia E o motivo do nosso trabalho de ornamentação aqui junto ao altar central, ao altar da benção final da procissão, é lembrar os 300 anos de Nossa Senhora Aparecida Que apareceu no Brasil, de uma maneira tão linda, tão misteriosa, aqueles pescadores que naquele momento clamavam por proteção Passavam fome, tinham medo dos seus comandantes, que deveriam voltar com os peixes e o rio não lhes dava o peixe Até que alguém resolveu fazer uma prece e confiar, lançaram as redes, apareceu o corpinho de Nossa Senhora Olharam aquele corpo sem sentido De repente, o outro percebeu que era o corpo de uma imagem de uma santa Então resolveram lançar a rede novamente, um outro pescador E então veio, naquela rede, uma única pecinha, levezinha, a cabeça de Nossa Senhora Juntando o corpo com a cabeça, montou-se a Senhora Aparecida, padroeira do Brasil Que vem, vamos dizer assim, degolada, aparece degolada Para realmente proteger aqueles que estão à margem da vida Aqueles que sofrem, aqueles que já não tem mais voz, aqueles que já não tem mais vez Mas ela vem também para acolher no seu coração de mãe todos nós Então é por isso que Nossa Senhora apareceu Primeiro o seu corpo, vem numa rede E depois na outra, muito levezinho, um objeto O pescador, sofrido, analisa, é o rostinho de uma imagem Os dois juntaram o corpo e a cabecinha E saiu a imagem E exclamaram Nossa Senhora Essa é a Aparecida Apareceu das águas Para nos proteger Imploraram a Mãe do Céu E o rio lhes deu os peixes Que eles precisavam Levaram E nunca mais lhes faltou o necessário Muito bem, diz o autor daquela música que fala Minha Mãe, Nossa Senhora Com tantos nomes De tantas raças Oriundas de tantos países do mundo Mas é uma só É a Mãe, Nossa Senhora A Mãe de Deus É a minha Mãe E a Mãe de Jesus O nosso Deus Esse Deus Eucarístico Jesus Eucarístico Que passa Que passou hoje Pelas ruas de nossa cidade Abençoando-nos Adentrando as nossas casas Dando-nos a paz E colocando-nos No colo de sua mãe Maria A Mãe Aparecida Muito bem, irmão Obrigado pelas suas palavras E assim com essa mensagem Da Alemã Indites Dentro do Colégio de Faculdade Sagrada Família Nós encerramos aqui A apresentação dessas imagens De mais uma Preparação Da procissão de Corpus Christi 2017 Os nossos parabéns A todos Pelo belíssimo trabalho Nós vamos agora Para um rápido intervalo E na volta Vamos mostrar para vocês Um pouquinho Do delicioso café colonial Do Premium Vila Velho Hotel Nós voltamos já Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto